Para você que está acompanhando a programação da TV Viena, estamos hoje no segundo dia de campeonato do Xereta. Estamos aqui cobrindo, conhecendo as atividades que a escola está proporcionando para os alunos. Então convido a você para ficar ligado e acompanhar cada momento gostoso, os melhores momentos e as melhores provas. Hoje é o segundo dia e tem mais no decorrer da semana. Fica de olho! Estamos aqui agora numa prova deliciosa. Não tem outra palavra para dizer. Tudo bem, Vivi? Tudo bem. Muito obrigada pela presença da TV Viena mais uma vez na nossa Gincana. Vamos acompanhar de perto. E as mais gostosas provas, vocês acabaram de ver aí as imagens? Que delícia! O pessoal aqui é bem talentoso na comida, gente. Na cozinha eles mandam muito bem também, né? Também. Então eles nos surpreenderam muito. É uma atividade, uma prova nova para esse ano, para a Gincana desse ano, em que os alunos se dedicaram bastante, fizeram pratos variados de diversas partes do mundo e muito gostosos mesmo. Eles se dedicaram. Como que vai ser a avaliação dessa prova em si? Bom, então, como critério de avaliação, nós tivemos a apresentação do prato, o sabor, o aroma e também se está adequado a culinária típica daquela região, né? Que eles têm para se organizar. E também a gente vai avaliar um vídeo, né? Para que a gente comprovasse que foram realmente os alunos que fizeram o prato. Eles filmaram, né? E editaram um vídeo deles elaborando o prato. Então um vídeo de 3 a 5 minutos que também será avaliado. Olha, o sabor eu posso falar para vocês, viu? Está muito bom. Eles estão de parabéns realmente. Vamos aguardar então, né? Essa prova também vamos saber lá no final, na sexta-feira, quem foi o ganhador. Exatamente. Só na sexta-feira. Estamos avaliando todas as atividades, né? Os alunos estão fazendo as suas pontuações ao longo das atividades esportivas. E apenas no final nós vamos somar todos os pontos e vamos divulgar o grande resultado. Hoje nós temos quais atividades aqui no Xereta? Bom, hoje além da culinária que está sendo avaliada, nós temos o vôlei, o tênis de mesa, o xadrez e a dama. Bacana. Bom, a interação entre os alunos vocês estão vendo aí, conferindo, que está bem legal, estão bem afinados. Eles estão sempre próximos aos professores. A gente vê que os professores são bem acessíveis para eles. Eu só tenho que dar parabéns para vocês pela organização, que está muito bacana. Vivi, obrigada novamente. Amanhã falamos com você mais um pouquinho. Opa, eu que agradeço. Vamos lá, estaremos esperando por vocês. Segundo dia de campeonato aqui no Xereta. E a gente está aqui agora no campeonato de xadrez. Até estou falando um pouquinho mais baixo, para não desconcentrar tantas pessoas, os meninos que estão jogando. Então hoje tem damas e xadrez. Do meu lado, professor Ari, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Professor, eu gostaria que o senhor enfatizasse, explicasse o quanto é o benefício desses jogos para eles. A fundamental, o xadrez hoje é um dos principais instrumentos, uma das principais ferramentas pedagógicas nesse processo de ensino-aprendizagem que a gente desenvolve aqui na escola. Eu estou concluindo agora em novembro um curso para ministrar aulas aqui com uma atividade extracurricular de xadrez. Já que o xadrez mesmo, de forma lúdica, ele visa incentivar a criatividade, ele visa incentivar a concentração dos alunos. Mesmo sendo lúdico, com uma atividade extracurricular, os ganhos comprovadamente são muito grandes para os alunos. É bem legal, porque a gente vê que eles ficam super concentrados, tem toda uma técnica, não é uma coisa assim tão simples de jogar. E conforme vai jogando, vai aprendendo outras formas de você conseguir ganhar do seu competidor. É legal que estimula para eles a competição, também a memória e tudo mais, né? É isso mesmo, Joyce. Hoje o xadrez pedagógico é implantado em muitas escolas no Brasil, né? E os ganhos têm sido muito grandes. A gente pretende, a partir do ano que vem, né? Eu concluindo esse curso como instrutor pedagógico, a gente pretende colocar esse curso aqui para dar andamento aqui no colégio, a partir do ano que vem. Você pode notar aí que eles estão bem concentrados, né? E como você bem disse, a competição acaba motivando. Isso mesmo. Bom, hoje é que já sai aqui para a gente o ganhador de todo esse campeonato. E aí a gente vai estar com mais... tem mais atividades aqui na escola também, né, professor? Sim, hoje sai o campeão da damas e do xadrez, aqui na nossa gincana. Bom, é isso aí, gente. Vamos acompanhando, então, passo a passo dessa gincana de hoje também. Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Obrigado, Joyce. Bom, fica que a gente vai dando uma olhadinha e tem muita coisa legal. Bom, voltamos aqui na sala de xadrez para dar uma conferida como é que está aqui o pessoal. E agora o Fábio está aqui comigo, o professor Fábio. Ele é professor de matemática aqui do Xereta. Fábio, tudo bem? Tudo bem, Joyce. Você? Ótimo, graças a Deus. Fábio, conta para a gente aqui. Bastante pessoas já foram eliminadas. Qual que é a sala que estão aqui agora disputando? Estamos na fase final aqui do torneio de xadrez da gincana do Xereta, no torneio de xadrez. O campeão da dama já saiu, foi o terceiro colegial. Agora estamos na semifinal do xadrez, onde estão disputando o sétimo ano e terceiro colegial. E nono ano e sexto ano. Fábio, o que o xadrez e a dama tem a ver com a sua matéria? Ah, tudo a ver com a matemática, o xadrez e a dama, os cálculos matemáticos, as probabilidades. Até o próprio tabuleiro já ajuda a trabalhar com figuras matemáticas, tudo. Mas o mais importante que eu vejo no jogo de xadrez é o raciocínio, a concentração, a disciplina que ele traz para o aluno. Após treinar várias vezes, jogar várias vezes, ele vai ter em sala de aula. Então a gente pode dizer que o aluno que gosta de estar fazendo uma certa atividade, o que é forçado dentro da escola ou dentro de casa com os pais mesmo, né? Para estar trabalhando com isso, com tabuleiros, números, probabilidades, ajudam a depois no salário de aula e na concentração e nos cálculos. Bastante, na concentração, no raciocínio, ele aprende a ter paciência. E não deixe de ser uma disputa, né? Onde ele vai aprender também a ter vitórias, ter derrotas, né? E como a vida na gente é assim, né? Bem bacana. Bom, gente, vamos aguardar então. O pessoal da dama já, já temos aqui o vencedor, só está esperando agora o pessoal do xadrez. Isso daí. Tá ok, então. Bom, vamos lá, vamos acompanhando passo a passo aqui desse dia bem bacana e bem gostoso. Convido vocês para ficarem de olho aqui no xereto. Tchau, tchau. TV Viena, você está aqui!